Oi, gente! Hoje eu vou começar pra vocês mais um vlog. Hoje é quinta-feira, dia 19. Hoje a gente vai no aniversário do amiguinho de Bernardo. Então, eu quero mostrar pra vocês como que é o dia da gente, assim, quando tem uma coisa pra gente sair, sabe? Um aniversário. E como é dia de semana, então vai ser mais corrido ainda. São 10 horas agora. É, olha, 10 horas. Daqui a pouco eu vou chamar o Bernardo, ele tá dormindo ainda. Hoje tem prova, então a gente estudou ontem. Aí hoje eu vou chamar ele daqui a pouco, a gente vai estudar mais um pouquinho a história, a prova dele. O Lucas tá aqui no berço, né, Lucas? Tá vindo aqui o mobili. O Bernardo não tá dormindo. Aí eu vou acordar ele, nós vamos estudar, vou fazer almoço, ele vai tomar banho, vou arrumar ele, ele vai pra escola. Então vai ser assim, ele vai chegar, a gente vai... É o tempo dele chegar, a gente, ele comer alguma coisa, né, tomar banho, a gente arrumar e ir pra festa. Aí eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Como é que vai ser, eu não sei o dia, assim, quando a gente tem alguma coisa pra fazer, assim, a mais, quando a gente sai da rotina. Como que é? Aí, no decorrer do dia eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Agora eu vou digitar o vídeo do mesmo versário dele. Aí eu tenho que ficar olhando as conversas pra eu poder ficar cortando, ficar editando aqui em cima, animação. Tudo aqui. Aí eu vou fazer rapidinho aqui, pra poder pôr, pra salvar, pra poder mandar pra vocês hoje ainda. O Bernadinho tomou banho, né, Bernadinho? Tá arrumadinho. Achei o moradinho. Você acordou, o Bernadinho tá brincando com ele pra me almoçar. Fiz uma limonada, gente, olha. Nossa, nós somos bebês. Nós somos bebês. Né, Lucas? Tá. Tá fogo tudo aí pra ficar. Quem será? Gente, agora é duas horas. Eu vou dar banho de Lucas agora. Tô só... Vou só arrumar aqui a água dele. A roupinha. Porque com esse tempo de frio a gente não pode dar banho nem mais tarde, né? Não grita. Aí eu vou dar banho ele agora. E... Vou lavar meu cabelo também. Ver se eu seco ele, né? Ele já dormiu, então ele vai dormir de novo. Mas como tá fazendo frio, talvez ele dorme, né? Pra poder lavar meu cabelo. E vou passar a roupinha de Bernardo. Passar a roupa dele que a gente vai aniversário. Minha roupa. Já tudo arrumado. Pra na hora de sair, tá... Tá correria, né? Tá arrumando compresso. Olha, ele adora que tá vendo ele no celular, olha. Neném, né? Tá vendo o neném? Tá vendo o neném? É... Agora... Faltou só esperar a água esquentar mesmo. Depois eu vou dar banho nele. Olha, gente. Olha que bochechão, gente. Tá cada dia mais bochechudo esse neném. E mais gordo. Cada dia mais gordo e bochechudo. Né, Lucas? Então eu vou adiantar aqui, gente. Gente, olha. Essa aqui é a roupinha que eu vou pôr de Lucas, ó. A touquinha. Eu já cheguei da escola. A blusinha jeans e o sapatinho. Bernardinho vai com essa blusa jeans aqui. Né, Bernard? E com a máscara. Luquinha tá ali. Eu vou pôr de roupa dentro agora. A gente tá pronta, olha. Vamos, vamos, vamos. Tá fechado, aí, gente. Foi tudo muito a corrida, porque você já abriu, né? Não tem como arrumar rápido. Devagar. Oi. Aí, Bernardinho. Bernardinho, mostra a roupa, Bernardinho. Bernardinho, tá assim. É? Já tá atrás. Já vai, gente. Gente, a gente já chegou. Já tirei minha roupa. Já tô toda assim... Só vou deixar meus brincos agora. Agora a gente tá cansado. A gente já assistiu o final do Big Brother. Eu espero que o Kaiser ganhe. Se não ganhar, tá bom, né? Então, foi... Esse vlog foi pra mostrar a vocês como que é o dia da gente. Quando tem festa, que tem... A gente tem que sair. Como é que é. Não deu pra mostrar tudo, 100%, gente. Porque... Meu celular descarregou também. Aí, te deixei carregando. Mas, deu pra vocês verem. Tendo noção, mais ou menos, né? Como que foi o meu dia. Então, espero... E pra mim, também, arrumar. Foi uma correria. Porque o Lucas que chorou. Tive que parar de arrumar, dele mamar. Então, foi tudo corrido. Mas, no final, tudo deu certo, né? Então, até o próximo vídeo. E tchau, tchau.